Olá Alain, meu nome é Gabriel, sou seu tutor online, estamos aqui com seu exercício E2 e a partir dessa segunda semana de curso nós gravaremos as correções dos seus exercícios em vídeo, como você já foi informado. Durante essas correções em vídeo, nós mostraremos números que formarão uma sequência numérica que você deve anotar e retornar para a gente pelo próprio Moodle, existe em cada parte referente, a cada semana do curso existe um exercício específico para você retornar esses números. Então como primeiro número da sua sequência numérica, anote por favor esse que está na tela. Eu posso falar, não, número 50, posso mostrar ou fazer ambos, então tem que ficar esperto, nem só veja, nem só ouça a sua correção, é necessário fazer as duas coisas. Bom, então começando a correção do exercício E2, eu vou dar uma olhada nas configurações anteriores que você fez, que foram no seu exercício anterior. Aqui no Tools, Options, eu venho na aba Schedule, e reparo que faltaram algumas configurações aqui para padronizar essa configuração do Tools Options com o que nós consideramos no curso melhor. O Project apresenta como default, como padrão, uma série de automações que lhe podem ser prejudiciais ao longo do projeto. Então eu vou pedir que você reveja essas opções que você deixou marcadas aqui. Você pode ver, por exemplo, a correção de um dos seus colegas que esteja correto, ou rever o seu guia de exercícios. Existem algumas que você deve desmarcar. E aqui você deve colocar Fixed Duration. Isso aqui é uma opção, quando você criar uma atividade, de que tipo ela será. Você vai explorar essas opções a partir da terceira aula, se eu não me engano, onde nós criamos a atividade. Então, Fixed Duration, aqui em cima decimal, aqui continua equivocado, mas para a correção do A2 não influencia, então eu vou pedir que você faça isso em casa. Ok? É simples e rápido. Na aba Calculation, também existe uma desmarcação que deveria ser feita e uma marcação. Ok? Como eu fiz aqui. Nós temos ainda em View. Não, não é View. É Caranda. Aqui em Caranda, nós pedimos que você colocasse, em vez de 9 às 18, de 8 às 17. Horaes. Todos os Projects do mundo vêm com esse padrão. Algumas versões vendidas no Brasil, por algum motivo, a exceção é essa regra, e coloca de 9 às 18. Continua com 8 horas por dia, 40 horas por semana, 22 horas por mês. de 2 dias por mês. É importante fazer essa configuração para caso você trabalhe com colaboração de outros projetos feitos por outras pessoas. Caso você integre diferentes projetos que têm datas de início do dia diferentes, e esses projetos usam, por exemplo, recursos simultâneos ou atividades simultâneas, essa simultaneidade só vai ocorrer quando existir horário compatível entre eles. dois, certo? Isso quer dizer, por exemplo, se alguém que trabalha de 8 às 18, de 8 às 17, estiver trabalhando junto com alguém que trabalha de 9 às 18, de fato, isso só vai ocorrer de 9 às 17. Entendeu? de 8 às 9, onde só tem 1. E de 17 às 18, onde também só tem 1, não vai acontecer nada porque só vai ter 1 e não 2. Bom, só um caso. Ainda para terminar, aqui na Save, é importante somente frisar essa opção de Auto Save. Existem pessoas que gostam de marcar e fazer o seu projeto se salvar automaticamente a um número X de minutos, a um número X de frequência. Isso pode ser interessante ou não, você deve atentar para o fato que cada vez que você salva o seu projeto, você perde os Undoos, o desfazer a setinha para trás aqui. Então, caso você fique salvando, é importante não fazer nada. Por exemplo, você deletou tudo e salvou. Você não vai conseguir desfazer. Mas espera que você não delete tudo. Ok. Ainda vendo configurações, aqui em File Properties, você fez o preenchimento legal aqui desses itens que nós pedimos, ainda inserindo aqui em Comments o TAP. Ok. Essa mensagem é uma mensagem muito comum de aparecer, é um pequeno erro. Quando estivermos falando do Note, eu entro mais em detalhes sobre ela. Anote, então, o próximo número da sua sequência, que é o número que está na sua tela. O exercício E2, ele trata da criação de três modos, cada um com a sua tabela. E para que servem esses modos? Nesse exercício, nesse exercício, nós criamos a EAP, fizemos a sua documentação e lhe apresentamos de forma organizacional. Não é mesmo? Então, eu estou aqui no seu primeiro modo, na sua primeira tabela. Como eu sei disso? Porque eu criei a barra de ferramentas minha. Eu criei a minha, você deveria ter criado a sua. Onde eu incluí Table, de um lado, e View, do outro. Não lembro se você me enviou o print screen com essas informações, mas clicando com o botão direito, vindo em Customize, Toolbars, Nova, escrevendo o nome, ok? Você cria a barra de ferramentas. Vindo nos comandos, vindo aqui em View, procurando View e Table, você cria a barra de ferramentas nova que você pode alocar em qualquer lugar. Certo? Mas eu não quero mais de uma igual, não. Então, vou fechar. Certo? Então, por isso que eu sei que eu estou na tabela e no modo certo. Se eu quisesse ver isso de forma mais comum, eu viria aqui em View, Table, veria qual opção está selecionada. Lembrando de nunca mudar a tabela dessa forma. Certo? Aqui em More Views, clicando em Editar, eu vejo que o modo 005 está com a tabela 005. Caso eu quisesse mudar a tabela desse modo, muito melhor mudar por aqui. Ok? Esse modo está aparecendo no menu, como eu pude perceber quando visualizei aqui. Vamos dar uma olhada então no seu tab. Vou clicar em todo mundo aqui, diminuir. Na linha 1, você tem o título do seu projeto, o nome do seu projeto. Ele apresenta um marco. De início, três produtos maiores. Deixa eu ver aqui se cometeu um erro comum. Não. As vezes os alunos cometem o equívoco de colocar fim do projeto aqui, dentro do último pacote de trabalho. Tá certo? Quando ele deveria estar aqui. Ok? No mesmo nível hierárquico do início do projeto e dos primeiros produtos. e é necessário ter realmente esse marco aqui. Tá? Então, você crie por favor. Gerenciamento do projeto. Você inseriu seis produtos menores, todos eles com nomes condizentes com o que deveria ser. Em aquisições você tem uma outra lista de produtos. cuidado com o que você está inserindo dentro dos seus produtos porque o seu TAP ele apresenta, ele deve apresentar todas as coisas e a palavra é bem essa mesmo, para ser genérica, todas as coisas que você deve fazer para o seu projeto desde o início até o final para que ele seja bem sucedido, para que ele seja totalmente 100% realizado. dentro desses produtos menores que você colocou aqui dentro de aquisições você vai incluir outros produtos outros pacotes de trabalho e atividades que criam material de construção que criam ar-condicionado, cortina de ar e assim por diante. Então, por exemplo, aquisições, creio eu, no meu entendimento parcial do seu projeto, que aquisições significa adquirir as coisas, comprar. Então, ar-condicionado, você vai comprar um ar-condicionado então eu incluiria mais para frente aqui comprar ar-condicionado, transportar ar-condicionado, instalar ar-condicionado, verificar funcionamento de ar-condicionado. Certo? Essa seria a sequência que eu tomaria preenchendo ar-condicionado. Se foi dessa forma que você pensou, então tudo bem. Você vai tratar cada um desses itens aqui de forma personalizada, adquirir cortina de ar, verificar, pesquisar preço de cortina de ar e assim sucessivamente para todos os outros. Eu digo isso porque não acaba aqui e algumas pessoas pensam assim. então você poderia cortina de ar, ar-condicionado e não sei, faixa de letreiro inserir como um único item com um nome melhor. Enfim, em termos de nome de produto, vai ficar a cargo realmente da sua, de como você vai levar o projeto, como você vai planejá-lo. o importante é que todo o trabalho necessário para que esse projeto seja bem-sucedido esteja sendo englobado pela sua EAP e mais pra frente pela EAP mais atividade. É importante você ter colocado aqui o gerenciamento do projeto, certo? Já que ele é um trabalho que deve ser realizado, é o que você está fazendo, por sinal. se você não incluir isso aqui, você não vai incluir você como recurso, você não vai receber pagamento por esse projeto, certo? Bom, pulando de aquisições para obra e reforma, aqui em instalações, repare que nós temos ar-condicionado aqui, então, esse ar-condicionado é só, é todo o trabalho envolvido somente na aquisição do ar-condicionado e aqui, somente na instalação do ar-condicionado. Bem, mas, em termos de estrutura da EAP, fora, talvez, um número um pouco maior do que seria interessante, contrastando com poucos itens aqui, certo? É assim, ter muito, ter pouco, é dificulta na parte de controle. Cada um desses itens terá um gerente, alguém para tomar conta, gerente, no modo de dizer, no sentido de gerenciar, mas, alguém para tomar conta, um responsável. Então, esse cara vai tomar conta de um monte de item, mesmo que represente pouco, trabalho, e esse vai tomar conta de poucos itens, ou se for o mesmo. Enfim, é interessante manter um certo padrão em quantidade de sui-produtos. ok? Eu vou passar para o seu próximo modo, para isso, clicar aqui em View, More Views, e vou para, para, EAP mais Documentação, deixa eu ver, EAP mais Documentação, usa EAP mais Documentação, eu vou aplicar. O nome não está certo, mas os itens, creio eu, que sejam esses. Vamos dar uma olhada nisso? Clicando aqui, em View, More Views, eu pego essa que eu estou, edito, na verdade, ela não é 05, ela é 15, certo? 15 EAP mais Documentação, que usa a tabela, também 15. Está aparecendo no menu, sem grupo, e sem filtro. Ok? Vou fechar, aqui em View, Table, More Tables, vou editar, para também mudar o nome, para 015, EAP mais Documentação. Vamos dar uma olhada, nos itens, aqui nós temos, ID, Indicators, WBS, Name, Contexto, Serenome, Pé Responsável, Notes, Hyperlink, e Nível Orgão, de 1 a 3, sendo eles, os textos, de 28 a 30. Muito bem. Então, a tabela foi criada, corretamente, também está aparecendo no menu. Ok? E vou fechar. Vejo aqui em cima, aplicando o modo, mais uma vez, que estou, na tabela 15, com o modo 15. Certo? Vou fechar aqui, novamente, e ficar, com poucos itens, assim. No nosso curso, no nosso curso, e na execução dos exercícios, você não deve somente, criar, aquilo que nós pedimos, no caso, os campos, as tabelas, os modos, mas também fazer, o preenchimento desses. Então, aqui, em responsável, aqui, em dicionário da EP, principalmente, nos níveis órgãos, você deveria ter feito, esse preenchimento. Então, eu não vou fazer, isso para você, mas vou pedir, que você, assista a correção, de algum colega, que tenha, realizado isso, e me envie, pela sala, de aula, do Moodle, o nome do aluno, que você assistiu, a correção, e a sequência numérica, a mesma que eu estou passando, para você, só que, dessa correção. Ok? Vou pedir, que no seu exercício A3, que é o da semana que vem, isso aqui, esteja preenchido, assim como, os elementos do exercício A3, também estejam preenchidos. E, obviamente, qualquer dúvida, você pode, e deve, entrar em contato, seja por Skype, por e-mail, ou por telefone. Certo? Nós estamos aqui, justamente, para ajudar. Falando sobre os elementos, dessa tabela, você já reparou, que, a primeira, o ID, ele mostra, a sequência, dos números, que representam, cada linha do seu projeto, que, em forma crescente. Ok? A principal, função, é saber, quantas linhas, o seu projeto tem, vendo a última, e ver se não tem nada, pulando, lado escondido. me olhando para aqui, eu sei, sem abrir, que existem, mais de 10, por exemplo, linhas, entre obra reforma, e aquisição. Fazendo isso, nós vemos quantas. Ou fazendo a conta, né? Repare, que a primeira coluna, ela fica travada, você não consegue alterar. Clicando com o botão direito, aqui, nesse quadrado cinza, ou, vindo em, table, more tables, repare, que ao editar, existe a opção, aqui embaixo, de travar a primeira coluna. Não, não somente, id, fica travada, dessa forma. Qualquer que seja, a primeira coluna, por exemplo, name, ok, apply, o nome está travado. Eu não consigo mudar, esse nome aqui. Certo? só o que estiver aqui. Então, novamente, clicando com o botão direito, na parte cinza, vindo em, more tables, ou lá por, view table, more tables, editando, eu vou tirar esse nome. Certo? E dê, mesmo que não estivesse travado, você não conseguiria editar. Ele não é editável, você não pode mudar, assim, o número. Mas, deixar, travado, possibilita justamente, que nós possamos alcançar, essa, esse guia, de forma mais rápida, clicando com o botão direito. O mesmo acontece, clicando com o botão direito, na área azul. Certo? Nós entramos na guia, more views. Certo? Esse é o ID. O indicators, como você vai perceber, ao longo do projeto, e já vê aqui um exemplo, ele apresenta, ícones, de fácil, fácil associação, com elementos, ou características, ou avisos, referentes à linha, que ele se encontra. Por exemplo, eu sei que na linha 1, existe um hyperlink, porque esse é o ícone de hyperlink. Mas, para frente, você vai ver triângulos, com exclamações vermelhas, ou setas, que representam recursão, blocos amarelos, como eu deveria ter encontrado, aqui, por exemplo, dessa forma, ou stits, que ele representa, que essa linha, apresenta informações, no campo note, então, o nosso dicionário, da EAP, é a documentação, desse, dessa linha, desse elemento, da sua EAP. Falando já no note, com esse gancho, nós podemos acessar, esse campo, pela coluna, como nós encontramos aqui, como eu fiz, clicando duas vezes, vindo na aba, note, o que o torna, muito mais fácil de digitar, certo? Inclusive, possibilitando enter, quebra de linha, pular linha, eu posso pular, linha, e continuar escrevendo. Apertar ok, e nada acontecer. Já caso eu edite, por aqui, você perceba, que na primeira quebra de linha, ele já coloca uma reticência, e não entende mais nada. Se editar, caso eu edite, ele me mostra uma mensagem, idêntica, a que eu mostrei no início, da sua correção, e disse que falaria mais tarde, dizendo que, se eu editar por aqui, resumindo o que está escrito, caso eu edite por aqui, eu vou perder, tudo, que esteja após, a primeira, quebra de linha, porque ele não suporta, múltiplas linhas, aqui ó, multiple lines. Clicando em sim, por minha conta e risco, eu vou perder essa informação. Então sim, para exemplificar, vindo aqui, repare que eu realmente perdi, certo? Eu tenho que cancelar, desfazer, e aí volta ao meu texto anterior. Além disso, eu posso acessar o campo notes, também clicando nesse, teste notes, esse post-it amarelo, que vai direto para a aba, dentro do teste information da aba notes, mesmo que antes eu estivesse em outra. Você vai perceber, é muito simples isso, a teste information sempre abre, na última, que você deixou selecionada. Então, o predecessor, se eu clicar aqui embaixo, vai aparecer o predecessor, e assim por diante. Clicando aqui, ele já vai direto para a aba notes, é mais rápido. Voltando a falar aqui, do file properties, campo comments. Lá para a aula 7, você vai descobrir, que esse campo comments, na verdade, ele é o task notes, de uma linha especial, do nosso projeto. Dessa forma, ele também está sujeito àquela mensagem. Acontece que, quando eu edito por aqui, esse comments, ele aceita múltiplas linhas, mas por algum motivo, o project não entende isso. Ele mostra uma mensagem, idêntica que eu mostrei antes, só que, mesmo clicando em sim, ou clicando em não, qualquer que seja a opção que você clique, a informação continua aqui. Certo? Então, é uma mensagem falsa. Está ela aqui mais uma vez, inclusive. Bom, EAP, nós temos os nomes que você deu para as linhas, e para os elementos do seu projeto, e dentados, certamente existem algumas formas de dentar, Alt, Shift, set para a direita, esquerda, por aqui, enfim, por isso você explorou na sala de aula. Dentro de responsável, nós esperávamos encontrar o nome de uma pessoa, que seria responsável, por esse elemento, certo? Certo? Dicionário DAP, nós queríamos encontrar documentação, como objetivo, descrição, premissas, uma estimativa de recursos, enfim, informações que tornassem o entendimento do que representa isso para o projeto, mais claro para todos os envolvidos. Bom, Hyperlink, nós estamos testando, essa disponibilidade, aqui você pode fazer Hyperlink para arquivo, e para site, também, é claro que eu não vou conseguir abrir, porque não veio o arquivo junto e realmente não era para vir do seu projeto, certo? Mas foi inserido aqui o Hyperlink, você insere o Hyperlink clicando em Ctrl K, nesse ícone, ou inserir Hyperlink. Em nível org, nós temos aqui três campos texto, que são campos personalizáveis, certo? Botão direito, Customize Fields, ou então, Tools, Customize, Fields, você escolhe aqui, campo texto, vai lá no 28, assim que você fez, renomeia, certo? depois para o 2 e para o 3. Nesses campos tipo texto, nós deveríamos encontrar o nível organizacional, a que esse elemento da sua EAP está relacionado. Por exemplo, inserindo aqui presidência, ocorreu um erro aqui no meu computador, mas já reabriu o seu arquivo, eu estava comentando sobre o nível organizacional. Então, inserindo aqui, presidência, diretoria, diretoria A, e setor B, por exemplo, para a declaração do escopo, nós podemos associar à declaração do escopo, esse nível hierárquico. Setor B está dentro da diretoria A, que está dentro da presidência. Nós poderemos ver quem é, qual o setor, está diretamente relacionado, e qual está indiretamente relacionado, por ser responsável, pelo, bom, enfim, o assunto foi abordado em sala de aula, só gostaria de deixar claro para você, o que significa, e como isso influencia, aqui a apresentação dos dados no seu projeto. porque o próximo modo, que eu não encontrei, por sinal, aqui em More Views, nós não temos o 25. O próximo modo, ele pega essas informações, nível org 1, 2 e 3, insere num grupo, certo? e mostra o seu TAP, TAP não, perdão, a sua EAP, por nível organizacional. Deixa eu ver aqui, Project, Group, More Groups, não, você não criou o grupo, também não deve ter criado o filtro. Project, Filtro, mais Filtro, é, também não criou o filtro. Bom, então eu vou pedir que você faça, essa criação, certo? Eu vou anotar aqui como pendente, a criação desse modo, que é, importante para o seu projeto, você vai realizar isso em outros exercícios também, criação de grupo, de filtro, agrupamento, inclusive de nível org, por várias vezes no nosso curso. aconselho, né, mais uma vez, que você veja a correção de algum colega, na verdade estou pedindo que você o faça, e envie a sequência numérica, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, certo? Como último número, anote aí, por favor, o número 90, 90. Sua correção de A2 fica por aqui, ok? Um abraço, e até a próxima. Tchau. Tchau.